Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde pra você, minha amiga. São 12 horas 36 minutos em Manaus. O nosso Cidade Urgente está no ar pela Band Amazonas e desde já agradecendo imensamente a você da capital e do interior pela audiência. Olha, essa gripe tá pegando todo mundo, viu? Tô me recuperando aqui na segunda-feira. Inclusive, quero agradecer ao Tiago Quara, que me substituiu aqui ontem. Era feriado ontem, não houve programa, mas a gripe pegou de jeito. Mas eu já estou recuperado aí pelo menos 80% da gripe. Já tem um pouquinho aqui. Aliás, a gripe tá pegando muita gente. Muita gente pegando essa gripe danada. Mas nós já estamos aqui para apresentar o nosso programa Cidade Urgente, que hoje, inclusive, traz o nosso quadro Meu Destino Vai Mudar. Mais uma história bonita, mais uma história emocionante de um maranhense, né? Que já mora aqui em Manaus, inclusive, há muito tempo. Aliás, eu quero mandar um abraço, falar aqui rapidinho pro nosso amigo Josué, que é maranhense também. Josué tá com um novo visual, né, rapaz? É! O nosso câmera, ele rejuvenesceu pelo menos uns 20 anos, né? Grande Josué. Mas hoje nós vamos contar a história de um maranhense, casado com um amazonense, com filhos. Já ele é mototaxista, ele tem um sonho. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco dessa história e como ele realizou esse sonho. Hoje também nós temos, mais uma vez, o nosso carrinho premiado. O nosso carrinho premiado. Ninguém acertou ainda. Ninguém acertou ainda quanto é que custa esse carrinho dos nossos amigos do Hipernova Califórnia. Vou dar uma dica pra você. Está entre 250 e 300 reais, tá? Ou seja, não é 250 e não é 300, tá? Está entre 250 e 300 reais. E daqui a pouco tem a sua participação pelo 2101 7026 no oferecimento especial dos amigos do Hipernova Califórnia. Por que que é de capro hoje também e não veio? Está doente também, por que que é? Ah, cachaça. Ah, tá bom. Então tá certa. Mas deixa de ser doença também, né? Deixa de ser doença. Mas agora a gente vai trazer a primeira matéria de hoje. Envolvido na morte de jovem esquartejado por traficante é preso pela polícia. Os detalhes na tela. A polícia civil do Amazonas prendeu o Rodrigo de Castro Sá de 18 anos, envolvido na morte de Ana Carolina Nascimento dos Santos. A prisão de Rodrigo ocorreu por volta das 15 horas e 30 minutos do último sábado, dia 5, logo após a equipe de investigação da DHS, descobri que ele estava escondido em uma residência na rua Topázio, bairro Nova Floresta. Ele estava deitado em uma rede dentro do imóvel e não reagiu à prisão. De acordo com o delegado titulado a DHS, Silvio Martins, Rodrigo contou com a riqueza de detalhes que na noite do dia 2 estava no hip-rap da Ponte do Sete com seu amigo Franklin, ex-namorado da vítima. E que convidaram a vítima para ir encostir dentro do apartamento juntamente com o gênese da Silva Lopes, vulgo Capataz. Isso é uma técnica de autodefesa deles, como se fosse a menor possibilidade de participação nesse crime tão bárbaro. É natural, o Frank falou a mesma coisa, né? Mas a gente sabe que ele participou efetivamente dando facadas, a gente sabe que ele participou efetivamente tentando conseguir um veículo para transportar o corpo da Ana Carolina, mas não logrou esse, porque segundo ele teria sido abordado pela polícia militar, né? Pessoal, inclusive, essa que a gente investiga ainda, né? Porque não sabe ainda nem se é verdade, apesar de estar compatibilizado com os outros depoimentos que constam dos autos. Então, é mais um elemento que sai de circulação, a gente espera prender os outros dois maiores, né? Que já estão comandados de prisão e apreender os dois menores e dar o caso como absolutamente encerrado. Sobre o aspecto da autoria, da materialidade, o caso encontra-se encerrado. Detectamos tudo, o resto é efetivamente tirar de circulação o pessoal que praticou esse crime tão bárbaro. No último dia 18 de novembro deste ano, a DHS prendeu o flanque da Silva Conceição de 20 anos, que era namorado da vítima. Ao todo, sete pessoas participaram do crime. O mandado de prisão preventiva em nome de Rodrigo foi expedido pelo juiz Mauro Moraes Antony, do terceiro tribunal do júri. Rodrigo foi indiciado e responderá por homicídio qualificado. Olha, isso é a prova de que cada vez mais nós perdemos os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, os nossos sobrinhos, para o mundo da criminalidade. Isso é muito triste. Isso é muito chocante. É chocante para os pais da vítima. É chocante para os pais desse jovem, que nem parece que tem 20 anos. Imagina você criar uma criança com tanto carinho, com tanto amor, e depois, de um lado, perder esse ser tão especial, sendo assassinado. E do outro também, eu me coloco na condição do pai e da mãe, que vê o seu filho se tornar um assassino, um traficante, um criminoso, e que vai para trás das grades, sem perspectiva, de que quando sair, vai se recuperar. É uma situação chocante, né, para ambas as famílias. Repito, é chocante para os pais, para a família da vítima, que perdeu o ente querido, mas é chocante também, para a família desse jovem, que perde também o filho. Porque nessa situação, a vida já se estragou por completo. Já não tem perspectiva de futuro algum. É por isso que cada vez mais, nós que somos pais, nós que somos responsáveis, temos sim que ser muito rígidos com os nossos filhos. Educação rígida. Não é aquela educação que eu estou defendendo de agressão, né, de bater. Não, não é isso não. Educação é a educação rígida, horário certo para estar em casa, horário certo para dormir, saber quem são as companhias, saber para onde vai, saber com quem vai, quem são os pais, onde você está. Infelizmente, isso hoje está muito solto. A liberdade que se apregou, ela acabou se tornando excessiva. E aí, os jovens de hoje em dia fazem o que querem. E é isso que a gente não pode permitir. Do outro lado, também tem a responsabilidade do Estado, que deveria dar mais educação, educação de qualidade, que deveria dar a esses jovens mais opção da prática de esportes, do aprendizado de um curso técnico. Claro, também, a gente tem que ver uma outra questão importantíssima, importantíssima, o papel da mídia. Seja o rádio, seja a TV, seja as mídias sociais, sejam as mídias sociais que acabam favorecendo também esse tipo de prática, esse tipo de conduta, infelizmente, é um problema extremamente complexo, que não se esgota numa simples matéria, num simples comentário que se vai fazer aqui. Mas é importante que cada um de nós faça a sua parte. Bem, são 12 horas e 44 minutos. Um oferecimento especial do Hiper Nova Califórnia, aí no nosso querido bairro da Paz. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pode falar, estou esperando. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Mayara. Fala de onde, Mayara? São José. São José, um, dois, três ou quatro? Um. Assiste o programa todo dia? Todo dia. Opa, que bom. Mayara, olha, eu confesso que eu quero dar de presente para você esse carrinho especial do Nova Califórnia, que fica na rua Boa Esperança, número 29, no bairro da Paz. Mas você vai ter que me dizer quanto é que custa esse carrinho. 280. 280. Não, Mayara. Mas obrigado pela sua participação. Quando são 12 horas e 47 minutos, daqui a pouco tem o quadro Meu Destino Vai Mudar. Você vai conhecer mais uma história bonita, emocionante, e mais um sonho que vai ser realizado através da ação do programa Cidade Urgente, contando com um patrocinador muito especial e abençoado. Tem participação? Mais um ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a molecada está com tudo, né? Boa tarde. Pode falar. Não vai falar? Alô. Oi, boa tarde. Como é o seu nome? Alô. Estou lhe ouvindo. Quero saber o seu nome. Kelly. Kelly. De que bairro você fala, Kelly? Cidade Nova. Cidade Nova. Olha, você tem acompanhado aí os palpites que têm sido dados. Eu falei que está entre 250 e 300. Ainda agora participaram e disseram 280. Não é 280. Quanto você acha que tem em compras aqui no oferecimento do Hiper Nova Califórnia? 251. 251. Não. Não tem 251 reais. Olha, eu quero também falar para você da terça e quarta do Hortifruti, lá dos amigos do Hiper Nova Califórnia. Todo o setor de frutas, verduras e legumes com preços de feira. Hoje, portanto, você tem que aproveitar na Rua Boa Esperança, aí do nosso querido Bairro da Paz. Tem mais uma participação, hein? Se ninguém acertar, fica para amanhã. Amanhã. Alô, boa tarde. Amanhã. Amanhã. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? Alô. Quem fala? É a Andréia. Fala de onde, Andréia? É a Andréia. Fala de onde, Andréia? Do Mutirão. Bairro do Mutirão, nosso querido bairro do Mutirão. Andréia! Ninguém acertou ainda, Andréia. Já passaram perto, confesso, mas ninguém acertou. Quanto tem em produtos aqui, Andréia? Quanto tem em produtos aqui, Andréia? Para, eu só pedi uma opinião aqui do filho. Tá certo. Pergunta aí. R$ 185. Não, não. Muito obrigado pela sua participação. Eu falei duas vezes, estava entre R$ 250 e R$ 300. Eu acho que ela não estava assistindo nesse momento, né? Deve ter ligado agora, mas está entre R$ 250 e R$ 300. Bem, hoje não teve, mas amanhã tem novamente no oferecimento dos amigos do Hiper Nova Califéria. Agora, agora você vai conhecer o sonho do mototaxista Rodrigo Maranhense. Muito tímido, né? Muito, muito realmente introspectivo, mas que pôde realizar o seu sonho através do nosso quadro. A gente confere. Meu Destino Vai Mudar. Você tem acompanhado no nosso programa que o quadro Meu Destino Vai Mudar tem realizado o sonho de muitas pessoas. Mais uma vez, nós estamos nas ruas, hoje no bairro do São Francisco. Já estou aqui com a carta do Rodrigo Magno Soares, de 40 anos. É do estado do Maranhão, viu, Josué? O nosso Câmara, lá do seu estado. E nós vamos, através de um parceiro, realizar o sonho do Rodrigo. Começa a partir de agora mais um quadro Meu Destino Vai Mudar. Pelas informações que estão aqui na carta, o endereço é rua Joaquim Ribeiro, número 147 Casa 1, no bairro do São Francisco, próximo ao Campo do Ceã. Nós já estamos na rua. Campo do Ceã, ali em cima. E... 147, 147 é aqui. É aqui. 147. Batei aqui na porta. Vamos aqui. Vamos saber se o Rodrigo está em casa, né? Se vai nos atender. Estou aqui com a carta Rodrigo Magno Soares. 147 Casa 1, né? Batei aqui. Olha, estamos invadindo. Rodrigo. Opa. E aí, meu irmão? Tudo bem? Bem, a gente está tentando entrar aqui porque o espaço é pequeno. É pequeno também, né, Rodrigo? Aqui a sua esposa, os dois filhinhos. Você, Rodrigo, você me conta aqui na carta, você é do estado do Maranhão? Maranhão, sim. Sim. E é com essa moto que a gente está vendo que você ganha o seu sustento. Sim, exatamente. Até tarde da noite e sempre na batalha. Sempre na batalha. É verdade. E passado muita dificuldade, muitos problemas complicados, Rodrigo? É verdade, passa. Não tem problema. Até não trabalhar nela, passa assim. Às vezes. Só Deus mesmo. Posso conversar aqui com a Rafaela? É isso? Ô, Rafaela, eu também estava lendo aqui na carta que vocês ganharam um bebezinho novo. E essa preciosidade aqui? Aham. Foi ela mesmo. Quando eu escrevi a carta, ainda estava grávida. Ah, foi você que escreveu a carta para o Rodrigo. Eu escrevi a carta para ele, eu perguntei dele, aí ele disse para mim, estava vendo televisão, eu falei, qual é o teu sonho? Ele disse, eu queria tirar uma habilitação. Aí eu vou escrever a carta.